Sessão de cinema? Normal, todo mundo tem. Mas sucessos assim, você só vê na Globo, a maior sala de cinema do Brasil. Um lugar para ser transportado, um lugar onde as pessoas podem ver coisas que nunca viram. E esse ano é vezes mil. Mil filmes. Tem noção? Chama o que você quiser. Eu chamo de dar uma surra. Surra de sucesso. Porque cinema aqui é fora do normal. Eu acho que eu não tinha visto isso ainda. Tô ligado. Tem sessão de cinema pra ver com geral. Chama o mozão, os pais, avós, irmãos. Chama todo mundo e bola na Globo. É bom demais. A lista de filmes tá pesada. Sei que só. O Rei Leão, Aladdin, Capitão Marvel, X-Men, Fênix Negra, Aquaman. Permissão para subir a bordo? Logan, Velozes e Furiosos, Robson e Shaw. Uou! Bad Boys para sempre. No Segrate, vai pra Marte. Quem tiver me ouvindo, saiba logo, viu? É. Cinema na Globo. É fora do normal. Eu concordo plenamente. É o melhor que eu já vi.